É isso mesmo, aqui no Jornalismo da Webcidade a gente vai trazer também informações internacionais para vocês onde a China já está fazendo uns exercícios com munições reais em torno ali de Taiwan. Exatamente, trazendo mais informações para vocês, a gente conta com mais detalhes onde após a visita da deputada norte-americana Nancy Pelosi, a Taiwan, a China, iniciou um dos maiores exercícios militares nesta última quarta-feira. As forças armadas chinesas realizaram os exercícios utilizando munição real e os navios da marinha e aeronaves militares chegaram a cruzar por alguns instantes a linha mediterrânea do estreito de Taiwan. De acordo com os réutores, cerca de 900 voos foram afetados pelas manobras que também impactaram em rotas de navios na região. O anúncio sobre a realização dos exercícios foi feito pela TV estatal CCTV e a partir das 12 horas de hoje, desta quinta-feira, até as 12 horas do dia 7, será realizado um importante exercício militar do exercício popular de libertação. Também, trazendo mais informações, durante esses exercícios de combates reais, seis áreas principais ao redor da ilha foram selecionadas e, nesse período, todos os navios e aeronaves não devem entrar nas áreas marítimas. E no espaço aéreo, relevantes informou. Também, Pequim classifica os exercícios militares, bem como outras manobras, nos últimos dias em torno de Taiwan, como justas e necessárias. O governo chinês culpa os Estados Unidos e seus aliados pela escalada, na atual briga por conta da visita de Pelosi a Taiwan. Os Estados Unidos são os provocadores e a China é a vítima, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Com o objetivo de rastrear a atividade da Força Aérea Chinesa, Taiwan implantou sistemas de mísseis e deixou os navios da marinha de prontidão para monitorar a atividade na região. Em um comunicado do governo de Taiwan, o Ministério da Defesa Nacional sustenta que manterá o princípio de se preparar para a guerra sem buscar a guerra, com a atitude de não escalar o conflito ou causar disputas. Também, o presidente de Taiwan agradeceu às nações do Grupo dos 7, o G7, por apoiarem a paz e as estabilidades regionais, depois que o grupo pediu à China que resolva as tensões do estreito de Taiwan de maneira pacífica. Taiwan está empenhada em defender o status que é a nossa democracia. Trabalharemos com parceiros que pensam da mesma forma para manter tudo de forma pacífica. E a gente, é claro, sempre vai estar acompanhando essas informações e trazendo para o Jornal da Web Cidade.